Ai, ai, nesta segunda vai ter um príncipe na TV Colosso e eu já estou maluquinha por ele. Coitada, maluca o cientista que as tartarugas ninja vão enfrentar e em X-Men vai ter briga feia. E mais, tem o Spin, Chico e Teco, T-Rex, o pequeno Scooby-Doo e Capitão Planeta. Nesta segunda, a partir das 8 da manhã na TV Colosso.